Claro, e olha, você pode participar do nosso jornal aqui de casa, é só mandar mensagem no nosso WhatsApp. Anota aí, 62 é o DDD, 32017700, e já tem mensagem aqui pra gente, ó. O Adebrair Barbosa de Morrinhos, a TBC tá de nota 10, tô adorando o jornal, muito boa imagem. Parabéns, obrigada. Obrigado, Adebrair, e aqui mais mensagens, TBC tem os melhores apresentadores dos jornais locais, olha só. Ó, obrigado, Adalva Rodrigues de Aparecida de Goiânia. Beijão aí pra Adalva, tem mais pessoas lá de Aparecida, o Walter Ney, Lucas da Silva, boa noite, eu sou fã da TBC, moro em Aparecida, tô assistindo o jornal. E ainda bem que tá voltando o programa de esporte, a gente também acha um beijão aí pro Walter Ney.